Música Eu vou trabalhar pra ganhar muito dinheiro Tomei um dia por dia até ficar minha pensão Agora eu vou cantar, logo ao dia eu vou Tenho muita grana pra curtir Quanto fez tanta aventura ruim que conto já Então, o tipo vai parar Eu vou cantar, logo ao dia eu vou cantar Vem cantar, vem cantar Porque eu confia as minhas sonhas Eu vou cantar, vem cantar, vem cantar E agora eu vou cantar, eu vou cantar Eu vou cantar, eu vou cantar Quis pra lente que ali é nada até ficar minha cuenta Eu vou cantar, cara em me dojora Que eu confia em cada escrita E agora eu vou cantar, vai cantar Eu vou cantar, logo ao dia eu vou cantar Aplausos Aplausos